Aí tem um pesado que vai melhorar com o Elson, sim, um pouco de negócio que ele sai de um chão. Entendeu? Como finalizou e tal? Sempre batendo em cima aí, deixa eu continuar e eu vou falar a verdade para vocês, eu não devo mesmo. Pai, como é a verdade de que? É um íntone, um bom pensamento aqui. Eu sou presbitor que existe. Não, eu não sei. É muita coisa que eu tenho e eu vou lutar pra baixar a carta voluntária dos nossos pais. Eu não sei. Deus me deu essa oportunidade. Então, se Ele me deu, eu vou seguir em frente eu vou lutar pra me conseguir atingir os nossos objetivos. São 18 horas e 10 minutos, aproximadamente, no dia 3 de junho. Qual é a sua mensagem para o povo brasileiro e para os seguidores que te assistem? Minha mensagem é que o povo brasileiro que ainda não acordou e que acorda, que se una com várias outras categorias e que lute pelo seu bem e pelos seus direitos. Então, é isso aí. O povo brasileiro, vem junto com a gente, vem lutar pelos seus direitos, vem pra rua, né? Vem estar junto com as categorias aí que estão lutando por você. Certo. Chorão, quais são os aspectos negativos dessa nova paralisação? O que que tu diria? Um aspecto negativo, não posso nem falar pra você. A mídia derruba Facebook, WhatsApp, a mídia 24 horas falando mal, me colocava como líder radical. Da onde que eles tiraram isso? Pesquisa a minha vida. Vê de onde que eu vim. Eu tenho uma família dentro de casa. Entendeu? Eu vivo do caminhão. Então, aonde que eles arrumaram radical? A única coisa que a gente está pedindo é que nossos companheiros, representantes de cada estado, tenham diálogo com o governo. Só porque a gente não tem uma sigla sindical que é fácil acordar. Então, a gente quer conversar, um diálogo. Aqui não tem radical coisa nenhuma. Aqui não tem partido, aqui não tem nada. Aqui tem um pai de família lutando pelo futuro. Da minha família, com certeza, estou lutando pelo país inteiro. Vem pra rua, Brasília. Não acredito em rede de televisão, não. Vem pra rua. Vem as redes sociais. Aqui, pessoal, nos vídeos que o Chorão postar, na rede social, vocês confirmam, podem acreditar.